Namastê Silvana, é um prazer conhecê-la virtualmente. Muito obrigada por estar aqui connosco e partilhar a sua história e entrada para o mundo da Índia e para o mundo da dança clássica indiana. Eu só conheço através da comunicação social e é através desses meios que eu vou conhecendo o seu trabalho. E também pela nossa querida Sharon Lowen, que vai também partilhando comigo as suas aventuras pelo Brasil. Aliás, o seu trabalho formidável que está a fazer no Brasil durante estes anos todos, e para mim é uma grande inspiração. Então, sendo portuguesa e neste momento estou a iniciar de novo a dar alas em Portugal, mas a dança clássica indiana tem sido um processo muito, muito demorado aqui em Portugal. Não tem havido muita aderência porque os portugueses são um bocadinho preguiçosos quando vêm para este tipo de prática. Mas já começa a haver interesse. E então, para mim, quando vejo o seu trabalho no Brasil e vejo como a resiliência tem dado os seus frutos no seu trabalho, para mim é uma grande inspiração. Por isso, agradeço imenso por estar aqui hoje a apresentar o seu trabalho. e estou super curiosa de perceber e de conhecer a sua história. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Tara. Obrigada. Pronto, então, estás a falar de onde agora, Silvana? Eu estou na cidade de São Paulo. Ok, boa. Está bem quentinha aí agora, não é? Verão. Muito quente, muito quente. Olha, aqui em Portugal estamos a viver um dos invernos mais frios destes últimos 10 anos. Por isso, aproveite bem o calor. Pronto, vou começar agora as perguntas, que eu tenho aqui algumas perguntas. Pronto, o que eu gostava muito de perceber, de conhecer, era como é a sua vida antes de conhecer a Índia? Ok. Bom, eu vou começar dizendo que a história, a minha história com a dança começou muito antes da Índia, né? Meu background é em balé clássico, balé moderno, jazz, formação profissional, eu digo. E também eu me formei em duas escolas de yoga, me formei como professora de yoga. Eu, antes de conhecer qualquer coisa sobre a Índia, aos meus 17 anos de idade, eu comecei a praticar yoga por causa dos meus pais eram praticantes de yoga. E eu lembro que eles tinham um livro de cabeceira, que era um livro de yoga para nervosos, que eles liam, e eu comecei a ler também e fiquei encantada com o universo do yoga. A minha formação toda foi em dança, formação profissional, e sempre existia, para mim, uma lacuna muito grande entre yoga e dança, né? Porque eu trabalhava com balé clássico, trabalhava com balé moderno, eu atuava num grupo profissional de dança, e aqui no Brasil, e praticava yoga em paralelo, mas pareciam dois universos que ainda não convergiam para um ponto. Eu estava no yoga, eu sentia falta do movimento, estava na dança, eu sentia falta daquilo que o yoga me proporcionava, ou me colocava em contato com. E eu comecei a decidir realmente a fazer da dança a minha profissão, né? O meu fazer profissional, e então eu comecei, eu fundei uma escola de dança e mantive o yoga muito próximo, o yoga como um dos cursos, que era dado por uma das pioneiras do yoga aqui no Brasil. Então, eu conseguia me manter bem próximo do yoga, à medida que eu dava os meus cursos de dança. E foi através dela que eu ouvi, pela primeira vez, falar um pouco mais da Índia e daquela parte da Índia que sempre me encantou, que foi pelo viés das filosofias e da espiritualidade. Então, ela me fez um convite em 90, 1990, ela me fez um convite para ir para a Índia. Eu não fui com ela, mas eu fui mais tarde, em 93. Então, como é que foi a sua chegada na Índia? Como é que se preparou para ir a pastar na Índia? Como é que foi esse processo? Assim, em começos de 1993, eu conheci um grupo que fazia estudos sobre os ensinamentos de Bhagavan Street, Satya Sai Baba, que tem um ashram no sul da Índia, no estado de Andhra Pradesh. E eu fiquei muito encantada, principalmente com os momentos de celebração, de Bajans, aquela forma de celebrar um princípio divino, que a gente pode chamar de absoluto, de Deus ou do sagrado, através daquelas canções de uma forma muito alegre, muito solta. E eu fiquei muito, muito encantada de entrar em contato também com os ensinamentos de Sai Baba. E esse grupo foi para a Índia no final de 93, e eu decidi ir, mas eu não fui com um grupo, eu fui sozinha, um grupo ia fazer um outro trabalho. E nos encontramos lá no ashram de Sai Baba. Então, a minha entrada dentro da cultura indiana e desse universo cultural indiano foi pelo viés dos ashrams, pelo viés da filosofia e da espiritualidade. Foi ali que eu comecei a entrar em contato com tudo isso. Eu fui instruída, como eu fui sozinha, eu fui instruída a viajar pela Índia, ir para a Índia sozinha. Eu tinha, acho que, 28 ou 29 anos. E como eu ia e voltava sozinha, então o líder ou a pessoa responsável pelo grupo de estudo me instruiu, ele já tinha uma experiência. Isso foi realmente muito importante, né? Para uma jovem, há 27 anos atrás, fazer essa primeira viagem à Índia, né? Então, foi dessa forma que eu fui pela primeira vez para a Índia. E como foi essa experiência na Índia, nesse primeiro ano? Eu fiquei praticamente dentro dos ashrams, né? Como eu desconhecia muito a Índia e eu tinha um certo receio de me aventurar. E o que me levou à Índia foi, de fato, conhecer o ashram e entrar mais em contato com esse grande mestre. Então, eu permaneci o tempo todo lá naquele ashram. Curiosamente, a Swami Saibaba sempre foi um grande motivador, ele sempre deu muito suporte para as artes clássicas e as artes, de forma geral, também folclóricas. E eu lembro de ter assistido, em janeiro de 94, uma... Primeiro, ouvi uma palestra dele, né? E logo na sequência, foi apresentado uma dança típica do estado de Andhra Pradesh, que é uma dança clássica chamada Putibud. E ela foi apresentada por jovens, amadores, meninas e meninos. E eu fiquei completamente encantada em conhecer, em ver aquela forma de dança clássica, de experienciar com eles toda a carga devocional, toda a força devocional de reviver os seus mitos e reviver e reforçar todos os valores humanos e universais contidos naquela história que aquela determinada dança apresentou. Vale dizer que, quando eu fui para o Ashram de Saibaba, eu já estava num questionamento muito forte interno sobre o que eu ia fazer, qual seria o meu futuro dentro da dança. Porque, embora eu já começava a lecionar yoga, eu não era isso que eu gostaria de ter como profissão. Eu gostaria de continuar a minha função como profissional da dança. Mas a dança clássica, a dança moderna, ela já não significava ou trazia algo novo para mim. Eu gostaria de aprender mais, né? Mas numa outra direção que não fosse a direção do virtuosismo, mas fosse na direção onde esse componente dos valores estivesse muito presente. Então, eu fui com esse questionamento para o Ashram. Quando eu cheguei lá e vi essa dança, eu fiquei completamente encantada, porque isso é yoga, né? Isso é yoga em dança. Isso é dança e yoga, né? Então, eu voltei para o Brasil dessa viagem realmente decidida a investigar e conhecer um pouco mais das formas das danças clássicas da Índia. Veja bem, isso era em 94, quando eu voltei da Índia. E nós não tínhamos Google, não tínhamos internet, né? Então, não tínhamos acesso a absolutamente nada. Mesmo na Índia, eram pouquíssimos livros. Eu acho que é difícil achar livros sobre as formas clássicas de dança. E eu tive a sorte de encontrar com uma pessoa no Brasil que me trouxe notícias de uma comunidade no sul da Índia, muito interessante, que ensina ou que se compromete a educar através das artes no sistema guru-kula, ou seja, um sistema educacional antigo onde você mora com o seu guru. Antes desse contato com essa pessoa, eu assisti aquele vídeo que você deve conhecer do Black and White com Michael Jackson. Sim. Quando eu vi aqueles, acho que três segundos de uma cena que uma pessoa aparece vestida com traje formal da Dança Odisseia, eu fiquei encantada. E, coincidentemente, nós tivemos no mesmo ano uma apresentação da Madhava Ludgal na cidade de São Paulo. Uau, uau! Então, eu realmente achei que o Odisseia, pela sua forma curvilinha, lírica, escultural, era a forma que mais me agradava, né? Que mais me interessava. Uau, lindo! Que boas coincidências de o Odisseia chegar a ti através do vídeo do Michael Jackson, que eu conheci, ou conheço, a mulher que dançou com ele. Sim, sim. Porque, pronto, a América é a comunidade de Odisseia, pequenina, então, cheguei a conhecer a menina que dançou com ele. E é lindo essa história. Então, quando é que partiu para a Índia para pesquisar essa Ashram? Calculo que tenha sido o Nitriagram, certo? Foi Nitriagram, sim. Sim, sim. Na verdade, essa pessoa que me falou dessa comunidade no sul da Índia, me falou, olha, no sul da Índia eu só conheço, porque eu queria uma escola de Odisseia no sul da Índia, mais próximo do Ashram Saibaba. E ela me falou que tinha acabado de ser inaugurado o Nitriagram, e cuja fundadora e guru era Protima Bedi. O Kelutcharam Mohapatra, ele foi o guru do Nitriagram, o guru do Odisseia Gurukula, nos dois primeiros anos, e depois assumiu mesmo a Protima Bedi. E a pessoa que me passou essa informação logo me disse, olha, dificilmente você não vai conseguir entrar, porque é apenas, é restrito apenas a dançarinas indianas, né? Eles não aceitam estrangeiros. Eu não me dei muito por convencida e acabei escrevendo uma carta para Protima, depois eu vim a conhecer e chamamos ela de Gourima, né? Gourima, a mãe, né? Sim. A grande mãe, e eu escrevi uma carta para ela falando da minha formação profissional em dança, meu conhecimento em yoga. Naquela época eu já estava como professora de yoga, e eu estava certa que eu iria ser atendida, que eu iria ser aceita. E naquela época, se sabe, uma carta para ir para a Índia demorava um mês, e um mês para voltar, então eu escrevi com seis meses de antecedência, eu tinha certeza que eu ia conseguir ser aceita, comprei a passagem e aguardei o momento da carta chegar, dizendo que eu tinha sido aceita. Acontece que a carta não chegou, e chegou o dia de eu embarcar, estava com as minhas malas, não tinha carta. Bom, eu fui e eu bati na porta do Nitriagrã, essa é uma longa história, estou encurtando um pouco, e eu bati na porta do Nitriagrã e falei, me apresentei, meu nome é Silvana, gostaria de entrar, eu mandei uma carta para vocês, eu não recebi resposta, né? E deixei as minhas malas em Bangalore, e fui sozinha para esse lugar, e foi muito interessante que elas foram buscar uma carta que estava dentro do escritório, e a carta dizia que eu tinha sido aceita, né? E que eu tinha sido aceita em caráter experimental, e que na condição de lecionar, ministrar yoga para todos os gurugulas, e ensinar os princípios do balé clássico para as estudantes de dança. Então, essa história toda começou com uma troca bastante significativa, deles conhecerem um pouco, e eu aplicava muito da consciência corporal do balé clássico, sempre tive excelentes mestres aqui no Brasil, no balé clássico, excelente formação, então, aplicava muito conceitos de consciência corporal dentro do yoga para essas estudantes, e também fora, a gente fazia alguns contatos com, eu ensinava alguns princípios, exercícios, tanto para a Churupa 100, que hoje é a atual diretora do Nitragram, e a Pijoni Satpati, que foi a diretora de educação dentro da escola do Nitragram. Desculpa, Siga. Essa foi a minha entrada no Nitragram, e foi uma experiência incrível, porque é muito diferente das experiências que eu tinha tido até então na dança clássica aqui, no Ocidente, no Brasil, onde você vai todos os dias, ou três vezes por semana, fazer aulas de dança, e trabalhar num grupo profissional, e você volta para a sua casa. Quando você está numa comunidade completamente rodeada, no meio do nada, no meio do mato, né? Aposto que nem havia muita estrutura nessa época, não é? Que elas tinham acabado de mudar para lá, havia de haver muita pouca coisa. Muito pouca coisa. A vila, a aldeia mais próxima, para a gente comprar uma banana, a gente tinha que andar cinco quilômetros. O resto é tudo mato, né? Era a zona rural de Bangalore. Sim. Mas, assim, é uma comunidade quase que totalmente autossustentável, ela tem suas plantações, tinha suas criações, suas vaquinhas, né? De onde faziam-se os iogurtes, enfim. Mas, assim, uma experiência rara e muito preciosa de você estar completamente focada no estudo da dança, desde o amanhecer até o anoitecer, né? Então, as nossas atividades são totalmente focadas para danças, praticam o dia todo. E essa convivência com a indiana e com as indianas e conhecer toda a cultura por esse viés do gurukula com mulheres indianas foi muito, muito rico, né? Foi uma forma, assim, privilegiada de conhecer e adentrar um pouco mais essa cultura, né? Eu até estou a ter arrepios de ouvir a sua história, porque, para mim, o NIRTIAGRAM é uma mensagem de força de união de mulheres. a união de mulheres e alunas a fazerem da arte clássica indiana uma arte progressiva e visionária. E, mesmo assim, mantendo a tradição, mantendo-se fiel à cultura de Gurushisha Parampara e de Gurukul da Índia, eu acho que é uma das grandes inspirações para mim o NIRTIAGRAM. E, então, a Silvana, para mim, foi um carma lindíssimo e privilegiado e uma grande honra poder ter tido a sua iniciação ao mundo de Odisse através desse lugar. Que incrível! Quanto tempo é que ficou lá, nesta primeira vez em que esteve lá? Nessa primeira vez eu fiquei dois meses, que foi em caráter experimental. Aí eu retornei ao Brasil, voltei depois para a Índia, poucos meses depois eu voltei, eu fiquei mais três meses. Aí retornei ao Brasil porque tinha uma limitação ainda da questão do visto, que o visto dava apenas três meses de permanência. a minha, nessa época eu já era casada, eu tinha um filho, né, que ainda era pequeno. Então, a minha ausência muito mais, por muitos meses, eu ainda não me sentia muito confortável. Na minha terceira visita, a Protina pediu para que eu ficasse como residente e que ficasse pelo menos dois meses e ela me ofereceu uma bolsa de estudos. Então, eu voltei ao Brasil, bastante entusiasmada com isso, para dar continuidade e voltar para ficar um tempo maior, mas, coincidentemente, isso aconteceu, o falecimento de Gaurima, de Protina, e todas as atividades no Nitragrão ficaram por muitos meses, praticamente quase um ano sem atividade. Muitos Gurukulas foram desfeitos, Katak foi desfeito, Moheniatam foi desfeito, e mesmo as estudantes de Odissi, com exceção de Pavitra, que morava, que os pais eram vizinhos da comunidade, Churupa e Bidjoni ficaram, ainda tentando ver como que eles iam dar continuidade à comunidade, como é que eles iam se reestruturar depois desse evento, do falecimento de Protina. Então, eu não queria realmente parar de estudar, ficar tanto tempo longe, porque é muito difícil para um estrangeiro sair do seu país, o investimento de tempo, o investimento de energia e também o investimento financeiro, ele é bem alto para quem sai do Brasil. Nós temos que acessar, é um longo caminho. Então, o que aconteceu foi que eu conheci no Nitragram, porque Protina costumava convidar gurus para outros gurus para virem dar aulas no Nitragram. E um deles foi a guru Ramani Ranjanjena, que foi um dos primeiros discípulos e o mais antigo discípulo do Kelutcharam Mohapatra. E eu gostei muito da didática dele, ele sempre tocou Pakawad, isso me faz um grande diferencial, você fazer uma aula com Pakawad, com música ao vivo, com percussão ao vivo. e gostei muito dele, ele ficou um tempo no Nitragram. E então, quando, depois que aconteceu com o Nitragram, fechou, eu escrevi para o guru Ramani para poder continuar as minhas aulas com ele, como aulas particulares. No Nitragram, eu fazia aulas praticamente particulares, porque quando eu cheguei lá, o grupo, já tinha um grupo de dança. Então, eles tinham um horário diferenciado para a prática deles. E eu, como estava começando, eu comecei praticamente como uma aula particular. Algumas vezes, tinha algumas pessoas que vinham e faziam aula. Enfim, e aí foi em Delhi que eu comecei a estudar. Então, eu estudava todo dia, também seguia mais ou menos a mesma carga ao horário, um pouco mais reduzida do que Nitragram. E eu comecei a estudar fazendo aulas só particulares com o guru da Mani, ali no Triveni Kalasangam Theater, no Mani House, ali em Nova Delhi. Então, eu morava ali no Bengali Market, e fazia aula todos os dias com o Guruji lá. Incrível. E então, gostava de saber, ainda voltando ao Nitragram, como é que foi a aceitação das alunas indianas para com uma estrangeira estudar o DC? Para além da dificuldade em comida, quais foram as dificuldades e os desafios que encarou, sendo um cenário tão novo, tanto para elas como para si? Sempre aquele estranhamento inicial, né? Porque apenas Churupa e B-Joyne já tinham mais contato com estrangeiros, e as outras meninas eram todas vindas de cidades menores, então não tinha tanto esse contato com estrangeiros. Muito embora, o Nitragram sempre era muito visitado por grupos profissionais de dança americanos, vamos dizer, o produtor do Woodstock apareceu por lá, ficou um tempo lá. Então, eu conheci muita gente lá, porque eu também dancei no Nitragram, dancei no Passantarraba, que era o grande festival que eles promoviam anualmente. Passantarraba, ele acontece sempre passando a primavera, no início da primavera, comecinho de fevereiro. E no segundo ano lá, a Protima decidiu que eu faria o personagem principal, que seria o Shiva, Shiva Nataraja. Porque como eu vinha com a Adan, como eu vinha do universo do balé clássico, eu tinha muito equilíbrio e estabilidade, estabilidade em posturas esculturais, né? E o Nitragram tinha um... Essa é uma história muito bonita também, não sei se eu vou contar, porque isso leva um tempo, a gente tem um tempo curto aqui. Mas, enfim, foi uma experiência muito interessante. E eu até esqueci o que você me perguntou, por favor. Quais foram os desafios? Como é que as pessoas encararam a sua estadia? Pronto, a recepção dos outros, não é? Sim. Protima sempre foi uma pessoa, e assim como Churupa também é, Churupa 100 é, né? Uma pessoa que sempre se sentiu muito instigada em conhecer e interagir com artistas que vêm da dança de outras culturas. Então, eles tinham um interesse muito grande de conhecer esses artistas e ver como eles se movimentam, né? Como eles desenvolvem o movimento num determinado tema. E, para o time, eu lembro que ela teve uma noite que ela pediu que, para toda a comunidade, assim, ela me pediu de manhã e à noite isso foi feito, que eu fizesse uma improvisação, uma música que eu pudesse escolher. E foi muito interessante, porque elas gostaram muito do que viram. O interesse delas por... A dança clássica sempre foi muito grande, visto que você vê que hoje coreografias de Churupa 100 trazem um requinte nas formas e nas linhas muito bem definidas, nas linhas corporais. E todo o trabalho de condicionamento físico utilizado pelo nitriagram acabou se consolidando muito, embedendo na fonte do conhecimento de consciência corporal e preparação corporal do balé clássico, tanto é que elas têm um estreito relação com a escola de Barichnikov. Sim. Então, a gente vê, na qualidade do movimento, uma qualidade, vamos dizer, de calibre profissional e internacional, né? Por causa desse interesse, dessa interação delas com artistas e com profissionais de outras danças, né? Principalmente a dança clássica, o balé clássico, né? E, então, assim, é óbvio que no começo existia um estranhamento, existia um certo distanciamento, até que você... As pessoas vão te conhecendo e você, gradativamente, vai sendo mais aceito dentro da comunidade, né? Quando eu disse que a minha primeira visita foi uma visita em caráter experimental, porque, para eles, é muito importante, e, na verdade, para toda a educação ou para todo o planejamento de trabalho acontecer, é muito importante que as pessoas todas estejam muito alinhadas na questão da ética, na questão do comprometimento na disciplina, né? E do tempo disponibilizado para a prática, para o estudo, né? Então, é gradativamente, isso você vai ganhando cada vez mais, você vai abraçando a comunidade e a comunidade vai te abraçando também. E, então, na sua ida para Delhi, era uma grande diferença de Gurukul para uma escola profissional de artes, não é? Numa cidade, como é que foi essa transição para si? Também, como é que foi a aceitação e os desafios encontrados em Delhi nessa época? Olha, os desafios, assim, essa transição foi uma transição muito natural e tranquila, porque é um mês lá eu moro numa grande cidade, sempre estudei numa grande cidade, então, foi bem tranquilo, eu tive muita sorte também de sempre ter aulas particulares, né? Com o guru Uramanidam Janjena, eu fiquei apenas um ano e foi quando eu conheci, esqueci o nome dele, um canadense que fez muita história, inclusive, é um grande nome do Baratanatia no Canadá, em Vancouver, e ele me falou... E esse padrinho? Eu esqueci o nome dele, mas esqueci. Ele era muito... Ele é muito amigo de Sharon, e ele que me falou da Sharon, que se eu tivesse qualquer problema, eu entrasse em contato com a Sharon. E, assim, claro que você está muito exposto a uma cidade grande, é um outro ambiente completamente diferente, um ambiente cuidado, um ambiente acolhedor, como uma comunidade, né? Então, gradativamente, eu fui me adaptando àquele cenário, mas eu não me adaptei a fazer aulas com o Guru Homem, né? E, então, foi quando eu conheci a Sharon, eu fui fazer uma visita para a Sharon, e a Sharon não queria dar aulas, ela nunca tinha dado aulas, isso era 98, e eu fui a primeira discípula da Sharon por muita insistência, né? Então, comecei a estudar com ela em 99, se eu não me engano, 98 ou 99. Ai, eu não sabia desta história, por acaso, eu sabia que tinha sido a primeira discípula dela. Sim, exato, eu fui a primeira... Aliás, Vish Vanathan foi... Eu cheguei a dar aula para o Vish Vanathan, também, a pedido da Sharon. Mas, assim, é claro, o mais difícil em Delhi, naquele tempo, até recentemente, até sete anos, oito anos atrás, a grande dificuldade era comprar um apartamento, um apartamento que fosse alugado para você, nós não tínhamos Airbnb, nós não tínhamos a facilidade de hoje, então, a dificuldade era encontrar um apartamento que tivesse uma cozinha onde você pudesse fazer o seu alimento. Então, para mim, isso era muito complicado, a questão da alimentação em Delhi, eu fiquei completamente vulnerável, porque a saúde vulnerável, porque eu tinha que comer em restaurantes cuja comida tinha muita pimenta, então, era bem difícil, cada viagem minha eu perdia de oito a nove quilos, por causa da alimentação, mas isso gradativamente foi mudando. Há quantos anos tem a sua jornada do DC? Quantos anos fazendo dança do DC? Sim. Então, 24, 26 anos. 26 anos. Então, quando é que decidiu, qual foi aquele momento em que decidiu que o DC ia ser a sua vida e que o Varese para o Brasil e criar um movimento de si no Brasil? O que foi? Foi muito natural, né? Uma vez que você está na dança, e a dança já era a minha linguagem de comunicação, era a minha forma de me expressar e me manifestar, e era muito natural, e o DC, para mim, é um estilo bastante natural, e tem também a vivência do yoga. Assim que eu entrei no Nitragram, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer, né? Então, o Protima me incentivou muito a começar a dar aula, isso era 97. Então, eu comecei a dar aulas no Brasil em 97, quase 23 anos, né? E vai fazer 24 anos já, estamos em 2021. E eu acho, assim, para o povo brasileiro, é muito importante, para quem faz dança, ou para quem não é da dança, e eu acho que o DC é absolutamente para todas as idades, né? Todas as pessoas podem, todas as pessoas devem experimentar a dança ou a DC, né? Uma arte como essa. É óbvio que para seguir, para se apresentar ou para seguir uma carreira, existe um tempo de preparação, existe um... Estar pronta significa estar pronto também para fazer uma apresentação e para também, para lecionar, né? Agora, eu acho, assim, ensinar dança ou DC, eu fiz... Eu não chamo de adaptações, mas eu chamo de adições, muito importantes, porque é uma técnica altamente rebuscada, que você precisa ter uma consciência corporal bastante apurada para trabalhar a técnica. O que eu mais vi na Índia foram artistas dançarinos com comprometimentos muito sérios, comprometimento articular muito sério, erras de discos, problemas de joelho, por causa da falta da compreensão da consciência corporal, do alinhamento ósseo e muscular para se trabalhar dentro da dança ou de si. Então, eu fiz uma formação em coordenação motora e reeducação do movimento, que me capacitou a trabalhar, a preparar o corpo do dançarino, fazendo dança ou de si, para que ele não tenha, para que possa prevenir futuras lesões, né? Porque a gente trabalha muito a favor da gravidade, toda a técnica muito a favor da gravidade, como você utiliza o seu corpo a partir dos pés, como você organiza todo o seu corpo para vencer a ação da gravidade e manter os espaços articulares e, obviamente, toda a questão muscular ali, como que você trabalha com os grupos musculares, num choka, num tribanga, que eu acho isso importantíssimo, né? Então, esse... Muito importante. Sim. Esse, então, foi um adicional. Eu comecei a trazer muito desses elementos que eram presentes na minha formação e que ajudam muito as pessoas a compreender um pouco mais como usar o seu corpo. Eu vejo no Mitra Graham que eles têm um cuidado nessa direção, mas todo o resto da Índia, assim, eu realmente não vi nenhum trabalho consistente, né? Nesse sentido. E eu acho isso muito importante. Então, eu acho que... Sim, concordo plenamente. Concordo plenamente consigo. Também essa tem sido a minha experiência. Eu ter que ir à busca de metodologias complementares para poder criar um corpo saudável para dançar a dança clássica indiana. Exato, exato. Também senti que o treino que eu estava a ter não era o suficiente para proteger-me para poder continuar esta dança por muitos mais anos. Exato. Então, é super importante. Sim, é assim... Só dando um pequeno exemplo como é que você constrói... Como é que você... Choca e Tribanga que você trabalha com rotação externa do coxo femoral... Como é que você aciona os músculos rotadores de coxa, né? E qual é a relação da bacia dos membros inferiores com os membros superiores, né? Como essa passagem de força deve acontecer para que você tenha a bacia numa posição estável, né? Para que essa passagem de força aconteça e que a sua lombar esteja preservada, né? E como você trabalha as proporções e alinhamentos e volume da caixa torácica e dos braços que estão também tão importantes na dança odissíria como em qualquer dança, né? Então, isso foi algo que eu realmente trouxe para o meu ensino. Em 97, eu comecei uma iniciativa de estudo de estudo e ensino da dança clássica odissíria que eu vim muito em 98 a chamar de Padma e o Padma é essa iniciativa é uma escola de dança na qual eu sou a diretora também onde eu ministro aulas pelo qual eu faço as apresentações e espetáculos formais de dança por todo o Brasil, né? Que eu comecei ali em 98 comecei a viajar e a me apresentar então comecei a disseminar essa arte odissíria pelo Brasil através dos espetáculos solos palestras demonstrações em centros culturais escolas ministrando os workshops e aulas regulares e mais recentemente agora no ano passado eu comecei um curso para capacitar professores para ensinar alunos que estão iniciando na dança odissíria e nesse curso eu estou convidando mais nove professores três gurus indianos e o restante professores doutores aqui do Brasil que são muito experientes na sua área como Natia Chastres filosofias da arte indiana enfim literatura clássica indiana então eles são professores são colegas de trabalho que estão enriquecendo esse trabalho que está começando agora que começou ano passado quanto tempo tem este curso de capitação do Odissi? qual é a duração? a duração do curso a duração é de um ano eles fazem aulas semanais também temos aulas uma aula ao sábado sempre com o professor convidado com algumas horas de duração sobre termos muito específicos a cultura de Chaganata Natia Chastra filosofias da arte indiana tradição anatomia aplicada para a dança nós temos uma fisioterapeuta e temos uma professora de dança mas que trabalha especificamente com a coordenação com a metodologia de coordenação motora de Madame Bézier e Piret que faz um trabalho maravilhoso que desenvolveram um trabalho maravilhoso para a compreensão do uso do corpo para o movimento e outros professores como Patrick Van Lameren que é brasileiro mas está morando em Portugal perdemos ele para Portugal mas hoje a gente não perde ninguém a gente tem internet isso facilita tudo estamos todos conectados sim todos conectados eu vi que este curso também eu estou muito interessada neste curso por acaso era algo que eu queria falar consigo depois desta entrevista mas eu vi que este curso também está aberto a praticantes e professores de dança não é? sim eu percebi mal queria clarificar isto sim veja só por mais que a gente tenha a gente eu falo porque não só eu mas o centro cultural da Índia que é um um órgão cultural do consulado geral da Índia no Brasil e que foi fundado em 2011 eu tenho sido professora de dança Odissi ele foi um órgão muito importante eu não posso deixar de só mencionar que foi um parceiro super importante porque ele ele viabilizou porque o Odissi também fosse por oito anos as pessoas tivessem acesso a dança Odissi sem pagar nenhuma taxa por isso nenhuma mensalidade por isso isso nos ajudou me ajudou muito a difundir um pouco mais a dança Odissi mas o Brasil é um país muito grande né? e com muita parte do Brasil uma grande parte do Brasil não conhece a dança Odissi porque as poucas pessoas que trabalham com dança Odissi estão na cidade de São Paulo e não são todos que ensinam são todos que ainda tem uma uma formação consistente para estudar então é São Paulo que acaba sendo o lugar onde as pessoas que estudam Odissi praticam Odissi estão então o Brasil agora está descobrindo né? a dança e às vezes eu falo eu esqueci o que você me perguntou agora? me perdoe não faz mal Silvana é a curso também de pessoas que por exemplo eu já pratico Odissi há tantos anos mas eu sinto-me sempre que estou no início porque há sempre coisas novas a aprender e o meu grande desafio neste momento é ensinar Odissi em língua portuguesa porque eu estou habituada a lecionar Odissi sempre em inglês porque eu vivo maior parte do tempo na Índia mas agora eu quero gerir um movimento aqui em Portugal então a minha pergunta é pessoas que já estudam Odissi podem tirar este curso? podem sim com certeza eu acho que as pessoas que estudam Odissi obviamente elas vão ter um aproveitamento muito melhor pessoas que não estão nunca fizeram dança Odissi são muito bem-vindas mas a carga de informação que elas vão receber é bastante grande embora a gente tenha eu tenho assim várias formas as pessoas se encontram se encontram online para estudar todas as pessoas recebem vídeos tutoriais e todas as aulas são tudo muito bem explicado para as pessoas então assim para quem está começando é uma carga de informações bastante grande para quem já faz dança Odissi porque eu tenho alunas que já fazem sete anos de dança Odissi estão fazendo curso de capacitação eu tenho alunas que tem 16 anos de Odissi estão fazendo está fazendo é uma aluna que está fazendo curso de capacitação o aproveitamento ele sempre vai existir é como a gente fala muito no balé clássico você faz barra você vai fazer barra a vida inteira né vai fazer no advanced né você sempre vai começar a sua prática começando com o flié né então a dança Odissi da mesma forma né quanto mais você revê conteúdo né mais você se aprofunda porque a gente sempre fala que no Brasil as fichas vão caindo a gente vai entendendo com mais profundidade e vai aprendendo a aprender que isso é uma coisa muito importante a gente precisa aprender a aprender né então assim eu falo para as pessoas tem muita gente Tara que está fazendo já esse curso que já começou no ano passado que são pessoas que que vieram que nunca fizeram mas estão fazendo um objetivo de aprofundamento de auto aperfeiçoamento uma forma de adentrar para a cultura pelo viés das artes tem bastante professores de yoga também né então e também para conhecer um pouco mais as tradições da Índia estão fazendo esse curso não para atuar como professor e alguns outros querem atuar como professor e abrir novas frentes em outras cidades o que eu acho isso muito muito positivo obrigada Silvana então quando é que começa agora o novo curso de capitação qual é quando é o início o novo curso começa em março em março agora desse mês desse ano e as inscrições vão até metade do mês de fevereiro até o dia 15 de fevereiro ok ótimo ótimo pronto agora muito obrigada por esta partilha estou super contente mesmo assim no final da nossa conversa vou lhe fazer mais perguntas agora eu queria voltar um bocadinho à Índia porque ainda estou curiosa porque eu sei que a Silvana atuou na Índia atuou em festivais culturais não é? atuou dança e então queria saber como é que foi essa sua experiência de viajar pela Índia de atuar em festivais como é que foi a recepção do público indiano a uma portuguesa brasileira atuar a dança tradicional em Índia naquela época não haviam muitas estrangeiras a dançar em Odissi e então queria saber como é que foi essa sua experiência sim eu sempre falo que eu sou muito afortunada porque começar a dançar na Índia me apresentar fazer a apresentação completa de repertório clássico Odissi com músicos com a orquestra ao vivo só foi possível por causa da minha guru que é Sharon Lawen esses longos anos que eu aprendo com a Sharon nós também desenvolvemos uma amizade uma aproximação muito grande nós somos muito amigas e é uma amizade que eu realmente sou muito grata e se não fosse pela Sharon eu não tinha entrado imediatamente nos grandes palcos de Delhi se não fosse pela experiência e pelo fato dela já ser uma artista bastante com uma carreira consolidada na cidade de Delhi então isso só foi possível por intermédio dela que me ajudou muito e que também organizava essas apresentações engraçado eu fico mais nervosa em apresentações no Brasil do que na Índia na Índia eu ficava muito à vontade porque eu não me sentia sozinha no palco porque no palco tinha os músicos que são músicos que acompanham a Sharon por um bom tempo e às vezes até a própria Sharon tocava a Mandira também presente no palco então isso sempre me deixava muito à vontade eu fui muito bem recebida depois dessas apresentações tiveram algumas críticas nos jornais bastante positivas e mas para falar bem a verdade esse é uma parte da história que para mim não faz não tem importância o que mais importa para mim de fato é a realização daquele momento e de como eu me coloco nessas realizações isso isso para mim é o mais importante estar com aquelas pessoas e principalmente ter todo aquele apoio que eu tive essas experiências são muito ricas a forma como críticos vão ver ou não vão ver para mim realmente não importa eu não sei se pela Xero por causa da Xero mas eu sempre tive boas críticas muito boas críticas bastante positivas e conheci também por causa de Xero conheci grandes artistas da Índia e pude interagir e conhecer muitos desses grandes nomes ainda hoje na Índia agora gostaria de saber Silvana tem uma carreira tão longa da Odisse talvez esta resposta seja também longa mas eu acho o que eu gostava de transmitir ao público que vai ver esta entrevista e para as pessoas que estão interessadas em aprender Odisse eu gostava de ouvir a sua reflexão do que o que é que as pessoas como tem sido a sua experiência em viver Odisse como uma prática como uma arte como um estilo de vida e e como é que essa sua experiência pode beneficiar o outro tipo qual por exemplo qual é o feedback das suas alunas que estudam Odisse porque Odisse eu nunca encarei Odisse como uma dança eu sempre encarei como um yoga em movimento uma jornada de profundo autoconhecimento e de realização como disse-me há pouco tempo e então eu gostava de entrar só um bocadinho a fundo de quais têm sido as transformações que tem testemunhado em si mesma desde que estuda Odisse e que pratica e que ensina esta arte Bom eu queria começar primeiro dizendo que eu sempre fui uma adolescente bastante atípica meu interesse já de muitos jovens já era pela espiritualidade que eu entrei em contato pelo yoga e depois mais tarde pela dança clássica indiana eu acho que esse universo da dança clássica indiana ela me propiciou a experiência estética na verdade ela ela é a melhor forma de eu praticar o yoga é a minha melhor forma de praticar yoga é dançando eu sempre falo para os meus alunos que aqueles que querem se aprofundar na dança Odisse que é sempre em mente que no aprendizado ou na educação da dança Odisse o primeiro contato que a gente vai ter é com uma técnica e é uma técnica completamente estranha para o nosso corpo né então nós construímos a técnica com práticas compreendendo as linhas e todos os significados e os símbolos que estão por trás dessas linhas dos significados delas dentro de uma cultura dentro de uma filosofia dentro da espiritualidade né como vista dentro do pensamento espiritual indiano que a gente vai construindo essa forma e até que a técnica seja uma uma expressão muito natural do seu corpo para se fazer para para ser usada isso é um trabalho maçante não depende do como que você lida com você mesmo dentro de uma prática se você você tem a sua mente na sua mente que é eu estou repetindo novamente o mesmo passo o mesmo gesto é apenas uma repetição quando você se coloca de uma forma em um outro lugar dentro de você para praticar o mesmo gesto a mesma forma ela é completamente diferente você vai ter um adicional você tem um ganho aí então assim como a gente no yoga cada vez que você vai praticando um né você vai entendendo vai mergulhando mais nesse asana e yoga você só aprende praticando yoga dançou de si você só aprende praticando dançou de si ou seja você tem que mergulhar mas aonde se coloca em que ponto dentro de você que lugar dentro de você que você está estabelecido para aquela prática isso faz a grande diferença então quando você aprende a técnica você vai entender que não é a gente não está trabalhando um corpo a gente está trabalhando a mente que vem muito antes do corpo né então como focar na sua prática onde eu estou que lugar quanto mais eu consigo ampliar a minha o meu estado enquanto observador dentro daquele trabalho que parece corporal como treinamento corporal aliás eu nem gosto da palavra treinamento corporal porque me parece uma coisa muito mecânica sim a assimilação da técnica não é uma coisa mecânica é uma coisa orgânica ela requer um foco né uma mente a mente a mente certa ali presente então obviamente isso vai tomando forma do seu corpo quando você chega no aprendizado né porque todo dançarino ele não é só dançarino ele aprende ele é também ator porque é uma atriz porque ele conta histórias então quando você começa a entrar em contato com todas aquelas disciplinas pertinentes a dança ou de si mitologia enfim quando você entra em contato com o mito com toda a sua simbologia e todos os seus valores que estão todas as suas histórias né que contam mas não apenas com uma história contada mas com a verdade que está embutida ou está por trás dessas histórias você começa a perceber que contar história pode ser um elemento um exercício de profunda transformação interna pessoal né e quando você você tem essa qualidade de vivência você é capaz de fazer com que o outro que o espectador comungue com você ele vai comungar embora ele não conhece a forma da dança ele não conheça sânscrito ele comunga porque em algum momento essa frequência da verdade e daquilo que é vivenciado pelo artista é se conecta com imediatamente com as pessoas que estão assistindo e essa frequência ela se alinha né então embora ele não conheça sânscrito não conheça dança o de si tudo aquele universo mitológico seja algo diferente para ele e até estranho alguma coisa é impressa internamente naquela pessoa e que fica reverberando por muito tempo né então a gente está falando aqui do desenvolvimento do artista mas o artista quem ele é ele é um ser humano então a gente está falando do desenvolvimento da que torna um artista bom ou melhor é o quanto que enquanto ser humano ele se prontificou ele se colocou para trabalhar eu acho que basicamente é isso obrigada Silvana concordo com cada palavra que expressou então muito inspirador falar consigo para finalizar esta nossa conversa gostaria de ouvir o seu conselho para pessoas que queiram ir à Índia ou que queiram tirar o curso de Odisse que conselho é que pode dar essas pessoas interessadas em estudar Odisse tanto escolha bem seu guru escolha bem seu professor e é muito importante que esse professor esse guru seja uma pessoa disposta e disponível para te ajudar em qualquer necessidade e que seja uma pessoa que tenha bons contatos bons relacionamentos que possam te ajudar em cada passo que você vai dar desde o lugar onde você vai ficar hospedado e uma coisa muito importante privilegia sempre de ficar bem hospedado numa casa aconchegante confortável porque para se fazer dança a gente tem que comer muito bem dormir muito bem estar bem instalado e ficar com pessoas de bem então isso tudo é muito importante eu acho que a gente não deve economizar no bem estar enquanto principalmente a gente está num país estranho e estudando uma arte e dentro que é normalmente ensinada completamente fora dos moldes como nós estamos acostumados de planejamento aqui no ocidente então isso é muito importante dormir bem comer bem estar com gente de bem gente bem relacionada se você puder buscar gurus mulheres eu acho bom também concordo também muito obrigada Silvana tem sido um prazer falar contigo de ouvir a sua história uma história incrível não conheço outra portuguesa ou brasileira que tenha tenha ido à Índia tão cedo e se iniciar a dança clássica tão cedo com tanta história muito obrigada por ter partilhado a sua história adorei 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 agradeço agradeço Tara é sempre muito bom compartilhar obrigado espero que esta história possa inspirar os nossos ouvintes e se quiserem entrar em contato com a Silvana conhecer melhor o seu curso o seu trabalho no mundo da Odisse irei pôr os links para a sua presença online onde podem depois aceder esta informação muito obrigada Silvana tenha um bom dia no Brasil aproveita bem esse calor e obrigada pela sua contribuição a esta arte milenar obrigada obrigada